Fala galerinha que me segue, que me acompanha, tá eu aqui mais uma vez pra gravar um vídeo pra vocês aí Fanáticos por trinca, apaixonados por choca Mas eu vou abordar o tema hoje O que não devemos fazer com a nossa fêmea Quando ela está aprontando, tá? Cuidados aí Quando a fêmea da gente está aprontando O que a gente não deve fazer Pra poder não atrapalhar E rapaziada Forte abraço pra todos os estados Que papai do céu abençoe a todos Tamo junto aí, muito obrigado pelos comentários no vídeo anterior aí Tamo junto Um forte abraço pra galera do grupo lá Forte abraço pra vocês aí rapaziada Tô gostando de ver vocês aí Tanto de êxito aí, nasceu filhote aí Tá nascendo uns filhotes lá no grupo Já tá tendo algumas coisas lá Forte abraço pra galera aí que tá tendo êxito Pra galera que ainda não tá tendo Porque a fêmea ainda não aprontou Tamo junto Não deixe de deixar seu joinha rapaziada Deixe seus comentários também Compartilhe os vídeos Quem não é inscrito Se inscreva Ative o sininho de notificações em todos Compartilhe os vídeos também Vem pra cá Vem pra cá pra gente tentar ajudar vocês aí A gente vai tentar ajudar aí Da melhor forma possível E ele Com o maior carinho Com o maior orgulho aí Que eu tô tendo aí Cara Que é muita coisa que tá acontecendo E a gente fica muito feliz De ver aí As coisas acontecendo no grupo Beleza? Tamo junto aí É Cara É o seguinte Tem vezes Que Às vezes a falta de experiência Ou até mesmo A ansiedade Né? Atrapalha muito a gente Né? E eu falo isso direto Em vários vídeos que eu gravo Por quê? Porque eu sei Que é a verdade Porque eu também já fiz tudo isso aí Eu já Inúmeras coisas erradas Eu já fiz E ainda faço De vez em quando a gente faz Às vezes a gente erra Em alguma coisinha Pra gente poder aprender Mas hoje vocês tem eu aqui Cara Pra tentar Ajudar vocês a errar menos Né? É que nem eu falo Quem me deram Há um tempo atrás Quando eu queria mexer com choque Quando eu comecei Se eu tivesse um cara Pra poder me ajudar Dessa forma que eu tento ajudar Porque eu preocupo realmente O que que tá acontecendo Com a árvore de vocês Então assim ó Rapaziada Vocês tem que entender Que a fêmea de trinca-ferro Pra chocar Ela tem que ser preguista Tá? É igual não existe Trinca-ferro preguiça Que o cara fala assim Ah Eu vou até falar uma dicasinha De trinca-ferro preguiça Aí rapidinho O cara fala assim Ah meu Eu tenho trinca-ferro preguiça Só canta no prédio É Beleza Ele é preguiça Você tira ele uns dias Em outro lugar Ele não vai cantar Durante uns dias Mas na hora que ele começar A fazer prédio em outro lugar Ele vai cantar também No outro prédio Tá? Então o passarinho acostuma Beleza? Tudo é costume Você vai mudando ele Deixando uns dias Mesmo que ele não canta Você vai deixando Que ele vai acostumando Tá? É só pra vocês entender E a fêmea de trinca-ferro Ela tem que ser preguiça Coisa que muita gente não sabe Por que que eu tô falando isso Que uma fêmea de trinca-ferro Tem que ser preguiça Porque muitas das vezes O que que acontece Que a gente tem Todo o período da muda E antes dela começar A machear ou pegar forma Pra gente tirar ela Do prego dela Foi de forma O prego dela é aqui A gente tirar ela desse prego E levar lá fora Pra tomar sol Tomar banho de banheira A gente tem A muda inteira É Um bom tempo aí Quando seca A muda ainda Pra tá tirando Essa fêmea do prego Só que tem gente Que faz diferente O que que ele faz? Ele pega a fêmea Tira do prego Leva lá pra tomar sol Aí tomou banho de banheira Tomou sol Tudo certinho O que que ele me faz? Em vez de trazer a fêmea Pra cá de novo Pro prego dela Que já encerrou lá O banho de sol Já encerrou tudo Ele me leva Pendura na varanda Em outro lugar desconhecido Né? Então tá tudo errado Isso aí Quem tá fazendo isso aí Por isso que às vezes A sua fêmea não é pronta Por que que eu tô falando isso? Porque a ave A fêmea A gente tem que A fêmea Ela tem que ser mais quieta No lugar dela Ela tem que ser mais preguista Vou explicar nessa palavreada Pra vocês poderem entender Porque se eu ficar pegando Minha fêmea Começou a machiar Começou a machiar Ó, às vezes Tá até já pedindo gala pra mim Eu pego ela Levo lá pro banho de sol Num lugar Aí tomou banho de sol Desculpa Tá tomando banho de sol Fazendo Aí eu já pego ela Põe ali No outro canto A fêmea fica perdida Você atrasa Ela pega a forma Você atrasa Ela pega a forma Então o que que acontece Você tem toda a temporada De muda Toda a temporada Que ela ainda não está pronta Pra você fazer isso aí E mesmo assim Se você quiser levar alguns dias Que ela não tá muito pronta Tomou banho de sol Acabou Encerrou o banho de sol Pum Traz ela pro prega Onde ela vai chocar Você entendeu? Mas evita Quando Você vê que minhas fêmeas Elas tomam banho de sol Só Quando tá na muda Quando tá na muda Quando tá fria Depois O que que acontece Ela volta Pro prega Onde ela vai chocar Porque senão A fêmea vai ficar cheia De altos e baixos Você entendeu? Aí Ela começa a machiar aqui Eu tiro Levo pra lá Aí a fêmea não dá o machiar Tem fêmeas que aceitam isso Mas deixa eu explicar Depois eu vou falar Aí leva pra lá A fêmea fica lá fria Só pula pra lá e pra cá Ou às vezes dá até uma chamadinha E tal Aí na hora que você arranca De lá de tarde Traz pra cá E começa a machiar Né? Porque tá no prédio dela É o prédio dela Aí você arranca de novo Leva pra lá no outro dia Aí você vai só atrasando a fêmea Tá? Tem fêmea rapaziada Que é muito dócil Muito mansinha Às vezes foi tratada até na mão Dependendo do jeito Que o dono O dono faz com ela Qualquer lugar que você põe ela Ela machia Né? Ela fica Como se fosse Se ela estivesse no prédio Que ela choca Tem muitas fêmeas que fazem isso Mas mesmo assim Mesmo se eu tenho uma fêmea assim Eu não faço isso Eu levo Do banho de sol Faço o que eu tenho que fazer E volto ela pro prédio dela Aí eu não coloco lá na alpena Porque tem gente Que acha que tipo assim Ah se eu deixar ela aqui Dentro de casa No prédio dela Ela não vai pegar A fome bacana Eu vou levar pra tomar sol Depois eu penduro na varanda Pra ela ver Ver tudo lá Isso não vai resolver nada Isso aí não faz a fêmea Pegar fome A fêmea pega fome No prédio dela Onde ela tem costume De dormir Morar Pra dormir Pra tudo Aonde ela vai fazer O prédio dela Pra ela chocar Que ela vai estar confiante Entendeu? Por isso que muita fêmea aí Demora muito Pra pegar fome Então não faça isso Rapaziada Porque você vai atrasar Sua fêmea Pra pegar fome Porque eu vejo Muita gente Me perguntando Ah Eu posso levar Minha fêmea Tomar sol Eu posso fazer Poder pode Entendeu? Mas se ela tiver Já bem no estágio Bem bom aí Que tá aprontando Não fica tirando Ela do prédio Não põe ela Pra tomar banho Aqui mesmo Entendeu? Faz isso aí Cara Porque Pode custar muito caro Aí você Ficar atrasando Sua fêmea E de repente Você vai ficar Com a fêmea Um ano inteiro Nesses altos e baixos Eu tiro Ela tá machiando Eu tiro Ela para de machiar lá Aí fica lá Eu mudo ela Pra outro lugar Lá na Alpinha Pra varanda Aí ela não machia também Aí depois passa a mão Nela de tardezinha Coloca no prego Aí ela amanhece machiando Aí eu tiro Levo pra lá de novo Então A fêmea vai ficar indefinida Indefinida por quê? Ela não sabe Se é lá Que é o prego dela Que ela tem que chocar Ou se é aqui Vocês entenderam? Então Querendo ou não Fêmea tem que ser preguista Pra chocar É preguista Ah Dinei Mas se um dia Eu precisar de mudar de casa Ela tá empregueada Naquele prego No passar dos dias Que você fazer um outro prego Lá na sua casa Que é onde ela dorme E você fazer esse mesmo processo Lá vai ser o prego dela chocar No decorrer dos dias Que ela for ficando Meses Né Ou mês Ela vai começar a machar Tem fêmea que você muda De lugar nem liga Né Mas isso é Uma fêmea ou outra Então eu prefiro Dar uma maneira específica Valendo pra todas Pra galera Não cometer o erro Porque pode custar Muito caro Rapaziada Entendeu? Pode custar muito caro E E de repente Aí você acha Que tá fazendo bem Tá fazendo mal Igual já vi Muita gente Acha que tá dando Alimentação adequada E Só por ter Marca boa Mas tá tudo Cheio de trem Ah tá com ave gorda Então é muito detalhe Tem coisas que a gente acha Que tá fazendo bem Mas às vezes não tá Às vezes a gente tá fazendo mal E Fêmea de trinca ferro Infelizmente Infelizmente Ela tem que ser preguista Portanto eu fiz um teste Um tempo atrás Aí ó A minha carioca A minha carioca Não é tormenta É uma fêmea Que aceita tudo Que eu faço com ela Mexendo lá Tira a aduninha Levanta Olha o ovo Coloca O que eu quiser fazer com ela Eu faço Eu tirei ela Da trúcia aqui dentro Ela capacetou Ficou quebrada Ela não aceitou E é uma fêmea Top de linha Tratada na mão Tudo Beleza Ela já não aceitou Então nem toda fêmea Aceita isso Então Ela tupetou Que pra ela fazer pregui Eu tinha que deixar ela Vários dias Ou até meses Pra ela fazer o pregui Onde eu deixei ela E poderia ainda Correr um risco Ela entrar na muda Vocês entenderam? Então por isso Que eu tô falando com vocês Tem que tomar Muito cuidado Porque as vezes Essas mexidinhas Teve um caso No grupo Uma vez Eu não lembro Quem foi Foi ano passado A fêmea dele No prego No alto Aqui ó A fêmea tava machiando Muito Até começando A querer rodar a linha Aí ele começou A tirar a pôr Numa pilastra A fêmea esfriava A fêmea esfriou Custou aprontar Você entendeu? E eu falei Não, não faz isso Não, eu tô querendo testar Pra ela acostumar com tudo Aí na hora que eu falei Que ele não faz Senão vai negociar Com o tempo ele falou É realmente Voltei e não mexi mais não Porque ela tava esfriando Então tem fêmea que aceita Gente, perfeitamente Esse tipo de coisa Mas tem fêmea que não aceita E se vocês querem aí Chegar o êxito E tirar o primeiro filhote de vocês Não faça isso É uma coisa muito simples Na verdade Mas tem muita gente Que não sabe E é uma coisa muito simples E de repente Às vezes é uma coisa simples Que se torna grandiosa Por que que ela se torna grandiosa? Porque às vezes Você deixa de mexer aqui Tirar a fêmea daqui Põe pra ali Põe pra cá Você deixa de fazer Se cometer esses Esses errozinhos bobos aí E às vezes Você tem o êxito Do dia pra noite E amanhã Sua fêmea é ninhando no ninho Né? Que é o que acontece Muitas das vezes Então assim Que a ave Ela transforma Da noite pro dia Né cara? Então assim Hoje sua fêmea Pode amanhecer machiando Amanhã ela já pode amanhecer Carregando capim Jogando fundo na galóia Depois da manhã Ela pode amanhecer Já no cio Rodando até ninho Isso aí é coisa Que acontece muito rápido E como pode acontecer Demorar um pouquinho mais também Vai depender muito Do hormônio da fêmea levantar Então se você faz Um trato adequado Você tem essa Grande probabilidade Da noite pro dia As coisas melhorar Você entendeu? Então por isso Que eu tô falando com vocês Olha pra você ver Meu machi tá cantando na sala Ele não tá em forma Não tá matando boi direto Ele mata boi direto Meu boca mole Que é o galo O criatório tá aqui A janela dele ali E ele tá na sala ali Eu tô escutando ali Na hora que ele canta Fêmea pedindo galo Por aí vocês veem Que não precisa Você ficar levando Macho lá também Entendeu? Então tem uns detalhes Ele canta que a fêmea Ó a fêmea começando A pedir galo lá Entendeu? Então é umas coisas assim Só pra vocês poderem entender Observação é tudo Rapaziada Eu sempre falei isso aqui Não existe nada pra amanhã Não existe milagre Tá? Infelizmente Eu queria que existisse um milagre Pra aprontar uma fêmea rápida Ou um macho rápido Que eu seria um que tava Usando na minha casa Mas não existe Infelizmente é tempo Tem que ter paciência Muita paciência Se não tiver Cara A gente Cara A gente existe No meio do caminho Tô sendo muito sincero E Rapaziada Eu espero que vocês gostem Do vídeo É um vídeo muito curto É um vídeo aí Que deu pra vocês Entender Uma das coisas Que vocês não devem fazer As outras coisas É ficar levando Macho na fêmea Né? Sem ela tá pronta Que isso aí Vocês sabem Eu gravo vídeo Sobre isso direto Ficar deixando Macho dormir Tabelado Do lado de fêmea Que isso aí Não vai ajudar Sua fêmea a aprontar Isso aí também Vocês não devem fazer É macho longe Igual o tal meu E as fêmeas lá No criatório Lá elas vão te mostrar Você senta lá Esquece seu macho Se o macho tá cantando bem aqui Senta lá E fica observando As atitudes da fêmea Que ela vai te mostrar tudo Se ela tá alinhando Se seu macho canta Que ela perde galalá Ela vai te mostrar Tudo isso Ela vai te mostrar Então não precisa Se desapavorar Não precisa Se fazer doideira Deixar a ansiedade Tomar conta Não Lugar que a fêmea vai chocar Não se fica macho Tá Macho em outro cômodo Pode ser no cômodo do lado Mas não aqui do lado da fêmea Tá Pode ser no cômodo aqui na parede Que nem tem essa parede Na parede do lado Lá atrás Mas nunca aqui do lado A fêmea tá pedindo galalá Só galalá Não fica levando macho lá não Tá Então tudo isso aí eu falo São as coisas que você não deve fazer Enquanto o sábado tá aprontando Entendeu Eu espero que vocês gostem do vídeo Que o papai do céu abençoe a todos Um forte abraço pra todos Graças a Deus Muito obrigado pelo grupo aí Rapaziada Vocês estão de parabéns aí no grupo aí Trazendo bastante êxito pra dentro do grupo A gente fazendo bastante êxito Um forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo